Fala, Márdenão, só beijei, ó. Eu já te falei 184 vezes que você me deixa louco, né? Casa comigo, Márrie, casa. Olha, freguês, que olha, menaceita, olha, menaceita, olha, menaceita, 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 menaceita. Do teu olhar, meu peito até parece, sabe o que, talmo afim de ti. Tancinha, dá pra você parar e me escutar? Não sei por ele que é dar, se dividir entre nós sombras dessa maneira. Mó pequenininho, ficou quedada, e agora? Tá sendo ainda mais difícil pra mim? Mota esse machinho. É a primeira vez que eu me vejo até nas novelas.